Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trouxe uma receita de bolo pulcão de leite ninho com Nutella. É um bolo bem simples, fácil e delicioso. Você pode fazer em qualquer momento, para uma sobremesa, para um jantar, para qualquer momento aí da sua família. É um bolo muito delicioso, então bora conferir o que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar de uma xícara de açúcar. Eu estou usando o cristal mesmo. Duas xícaras e meia de farinha de trigo, sem fermento, tá? A farinha de trigo tradicional. Uma xícara de óleo. Uma xícara de leite ninho. Uma colher de fermento. E três ovos. E uma forma com furo no meio, né? Como vai ser bolo pulcão, tem que ter o furo para dar certo. E também uma xícara e meia de leite. Então a gente vai adicionar primeiro os ovos, açúcar e bater bem até ficar um creme, né? Junto com o óleo. Aí depois a gente vai acrescentando os demais ingredientes. E aí E aí Depois do sol, nós vamos começar. ovos, açúcar e óleo bem batido, a gente vai acrescentar a farinha, colocar aqui o leite. E também uma xícara do leite em pó, a gente vai dar uma misturada aqui, porque também a farinha quando a gente coloca, não pode bater muito, porque senão a massa começa a desenvolver o glúten, se ela desenvolver o glúten, ela vai ficar um bolo maçudo, pesado, não vai crescer. Então a gente quando coloca a farinha, não pode bater mais o bolo, muito, né? Tem que só misturar bem a farinha de trigo, mas não pode ficar batendo toda a vida, porque senão ele fica um bolo maçudo e pesado. Então vocês podem ver aqui que a massa ficou bem lisinha, né? Ficou uma massa bem bonita. Então agora a gente vai acrescentar o fermento. Fez o fermento, a gente só dá mais uma leve mexida. Pode ver que a massa ficou bem bonita, né? E vocês viram também que quando eu coloquei a farinha de trigo, eu apenas mexi, eu não bati mais, né? Esse bolo dá certo pra você fazer também, no liquidificador ou até na mão mesmo, tá? Não tem segredo nenhum. Tá bom? É muito fácil de fazer. Agora eu vou colocar pra assar em 180 graus. Quando ele estiver assado, eu trago aqui pra vocês. Lembrando que o tempo varia de forno pra forno. E eu vou deixar lá, mas fica em média 30 minutos ou até você enfiar um palitinho no meio e sair limpo, tá bom? Então a gente vai fazer um brigadeiro, um brigadeiro mole, né? Pra gente fazer uma cobertura pro nosso bolo. Então a gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. E seis colheres bem cheias de leite mínimo. Apenas isso. A gente vai levar no forno até ficar um ponto que não vai ficar tão duro, né? Porque pra cobertura a gente não precisa cozinhar a mão. Então é muito fácil. Misturei bem aqui e agora eu vou levar pro fogo. E vocês vão ver aqui comigo o ponto. Lembrando, gente, que brigadeiro a gente mexe os cantos e o centro pra não ter perigo de queimar. Porque se a gente ficar toda a vida num canto só, quando você for passar a espátula bem aqui no meio, ele já tem grudado, né? Então a gente mexe os meios, as laterais, tudo junto. Pra não correr risco de ele grudar no fundo, né? Porque é muito sensível o brigadeiro. Então prontinho. Já continuou bastante aqui, ó. Ficou nesse ponto. Do jeito que a gente erga a espátula ainda tá descendo um líquido ainda, né? Então é esse o ponto, gente. A gente desliga o fogo e deixa ele esfriar. Vocês viram aí que ficou lindo, né? É muito simples e o resultado fica ótimo. Então agora a gente vai colocar aqui a cobertura e recheio ao mesmo tempo, né? Então eu vou adicionar aqui um pouquinho de brigadeiro. Vou colocar aqui Nutella. Eu coloquei aqui um potinho pequeno daquele de Nutella. E mais uma colher, porque a gente aqui gosta do negócio bem recheado, viu? As formiguinhas aqui gostam de doce. Então vou colocar a Nutella. Vou acabar aqui de encher com um leitinho, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então foi isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma receitinha, né? Fica maravilhoso, uma delícia. Faça aí pra sua família, vocês vão ver que maravilha que fica, né? Então já se inscreva, deixe seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.